Tentei me proibir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olhe, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mais te quero ver Me dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Madrugada é solidão Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olhe, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mais te quero ver Dizem que amar é solidão Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar Dizem que amar é tantos Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Deixem que amar smiles E masa no dia Talvez vai ver E afin justice